A gente também acompanha a reunião do Conselho de Segurança da ONU, debatendo, claro, a proposta brasileira, porque existe uma preocupação imensa da criação dos corredores humanitários. A gente lembra que, na sexta-feira passada, a reunião foi antecipada, a pedido justamente do Brasil, que ocupa a presidência neste momento. A presidência é rotativa e o Brasil ocupa essa cadeira neste momento, mas não houve acordo. A Rússia apresentou uma proposta e que realmente não houve um acordo. A gente tem acompanhado desde segunda-feira, então, a expectativa para que esse assunto seja apreciado pelo Conselho de Segurança da ONU, que se reúne neste momento. Então, a gente também vai trazendo informações em tempo real à ONU com sede em Nova Iorque e a gente segue atualizando aqui para vocês. Eu acho, Pedro, é um momento muito significativo, porque como questão humanitária, a criação do corredor humanitário é essencial, mas tem que ter acordo de todo mundo, do Egito, de Israel e até do próprio Hamas, porque se não houver um cesta-fogo, quem garante a segurança dessas pessoas para saírem? E tem que ter uma estrutura, porque como a gente pode imaginar aqui, pelo menos não sabemos se todo mundo vai sair, mas são 2 milhões de moradores, eles cruzam a fronteira para o Egito e para onde vão? Que tipo de suporte essas pessoas vão receber? Então, tem que ter toda uma organização, um planejamento para que essas pessoas consigam deixar a faixa de Gaza e ter o mínimo de suporte. O mínimo de suporte, porque a gente está falando do mínimo, do mínimo, do mínimo, que é água potável para conseguir beber e também a questão da alimentação. O que nós sabemos agora, nesse momento, é que um ponto ali da faixa de Gaza vai ser um ponto onde as pessoas que forem até lá vão receber essa ajuda humanitária como alimento e também como medicamentos. Então, acho que uma das questões-chave é justamente essa. Só que, Kelly, a gente tem que lembrar que lá no começo do Estado de Israel, pós Segunda Guerra, Israel foi alvo de países ali no entorno. Então, esse é um receio de espalhar. E se essas pessoas passarem para a fronteira do Egito, pode ser, sim, um aumento ainda maior na atenção. Então, é uma situação que está sendo bastante discutida. E é claro que, assim que a gente tiver a abertura desse corredor humanitário, você vai acompanhar aqui na Record News. Só lembrando que tem brasileiro esperando. E a ONU, infelizmente, notícia que chega para a gente, acaba de rejeitar a proposta brasileira. É uma situação dramática, porque, pelo que a gente vê agora, ainda não tem acordo nenhum, inclusive por parte da ONU. A gente sabe o tamanho do desafio. Agora sim, o Rodrigo Reis, acho que consegue me ouvir. Vamos ver se o seu áudio está ok, Rodrigo. Mas chegou a informação, então, que a proposta brasileira foi negada pelo Conselho de Segurança, Rodrigo. É, Kelly, é uma situação bastante preocupante. Eu acho que vale lembrar aqui, eu acho que é importante falar isso. A ONU, ela é basicamente formada pelos países que compõem o sistema ONU. O Conselho de Segurança, ele tem cinco membros permanentes que têm poder de veto. Então, nenhuma resolução no Conselho de Segurança, ela passa, se não tiver, se existir algum tipo de veto nesse momento. Então, assim, a sensibilização... Rodrigo, inclusive, só para complementar, desculpa te cortar, mas só para complementar, sabe quem vetou? Os Estados Unidos. Você vê, é uma questão, né, é uma questão muito delicada, como a gente vem falando, porque esse poder de veto, quando exercido, não deixa uma resolução passar. Então, a gente precisa entender quem são os atores por trás das Nações Unidas. E as Nações Unidas, né, é a instância que existe no sistema internacional hoje, que poderia, de alguma maneira, né, impactar beneficamente, poder entrar em acordos, de alguma maneira, orquestrar uma possível saída desse conflito. Mas a gente vê os Estados Unidos, né, como você própria mencionou, rejeitando uma resolução que pudesse por um caráter humanitário. Então, você tem os países que compõem, né, o Brasil, como você propriamente disse, ele está na presidência do Conselho de Segurança da ONU por um mês, fez e vem fazendo aí proposições, né, de maneira proativa. Uma tentativa do presidente Luiz Inácio de tentar reganhar, né, o protagonismo que ele teve nos outros mandatos, o protagonismo brasileiro, né, uma importância nesse cenário, nesse momento aí. E a gente tem o poder aí, essa resolução não passando, a gente não tem o consenso que possa, né, direcionar as Nações, né, via Nações Unidas ou países individualmente, pra lidar dessa maneira aí, né, pra essa crise que tem algum caráter humanitário agora, a partir do 12º dia do conflito que a gente se comprou. É, a gente lembra que no contexto de guerra, de conflito, mesmo quando existe um consenso e que a resolução, ela é aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, muitas, pelo que a gente observa na história, também não foram respeitadas. Mas, pelo menos, seria um caminho diplomático, uma esperança, né, Rodrigo? Muito obrigada pela sua análise, sempre bom te ouvir, um bom dia, até a próxima. Tchau, tchau.